Olá, consultores, aqui é o Charles e nesse vídeo eu vou responder a pergunta do Domingos Sanches, de Maringá, e ele pergunta o seguinte, quais os principais indicadores para uma consultoria completa para micro e pequenas empresas, pensando no cenário atual? Olha, primeiro o seguinte, o cenário atual, ele, fácil de entender nessa crise do coronavírus, uma queda brusca na demanda, então todos os negócios, exceto aqueles que ficaram, que foram exclusivos, os que ficaram abertos durante o período de isolamento social, no caso de farmácias e supermercados, praticamente todos os outros negócios tiveram aí uma redução drástica nas suas demandas. Então, queda do consumo pressupõe redução do fluxo de caixa. Nesse caso, na hora da retomada, nesse momento de retomada, não sei em que momento você está assistindo esse vídeo, mas nós estamos no mês de agosto de 2020 e é nesse momento, agora, na segunda quinzena do mês de agosto, que as empresas estão retomando os negócios. Nesse caso, os principais indicadores que você tem que levar em consideração agora para avaliar o empresário, especialmente o micro e o pequeno empresário, são seus indicadores estratégicos e não os indicadores operacionais. É importante fazer essa diferença, não é? Os indicadores operacionais são aqueles do dia a dia, prazo médio recebimento das vendas, prazo médio de giro do estoque. Então, esses indicadores, eles são importantes também, mas muito mais importantes agora são indicadores estratégicos, como, por exemplo, o nível de liquidez da empresa. Qual é a liquidez da empresa? Essa empresa, ela tem condição hoje, se ela for liquidada, de pagar as suas contas, o negócio é rentável. Então, outro indicador, é importante você avaliar o nível de rentabilidade do negócio. Imaginando que a empresa teve uma queda da demanda, uma queda de consumo, uma queda de vendas, é importante ver se a redução nos custos fixos foi compatível com essa redução da demanda, de modo que a empresa ainda tenha lucro operacional. Ela jamais vai ter lucro se ela teve redução das vendas sem redução do custo fixo. É claro que as empresas tiveram que demitir, muitas delas tiveram que demitir, reduzir estrutura física, reduzir os custos fixos, pra poder ter ali uma atividade compatível com o nível de demanda que ela teve que se adaptar, para essa demanda mais reduzida que ela teve que se adaptar. Então, você como consultor, você tem que avaliar se a empresa, nessa situação de uma operação mais modesta em comparação ao que era antes, se ela continua sendo rentável. Então, é importante olhar esse indicador. Talvez o mais importante indicador, para você avaliar agora, é o indicador rentabilidade. E, claro, ver também se a empresa possui liquidez. Porque se ela não tem liquidez, e ela buscar ainda se manter na atividade, correndo o risco ali da rentabilidade dela não dar sustentação ao negócio, ela vai agravar a ausência da liquidez. E aí, se hoje ela ainda tem algum patrimônio para poder fazer frente às suas obrigações, se essa situação se agravar ao longo do tempo, ela não vai ter mais como fazer frente às suas obrigações. Vai entrar numa situação muito pior do que já está no momento. Então, eu diria que os indicadores mais importantes, considerando o cenário atual, para você avaliar pequenas e médias empresas, ou microempresas e pequenas empresas, são esses dois indicadores. indicadores estratégicos. Analisar o nível de liquidez da empresa e analisar a rentabilidade. Espero que a resposta tenha sido boa, espero que tenha sido claro o suficiente para você. Se não foi, escreve aqui embaixo, diz aqui a sua pergunta. Vamos conversar mais sobre isso. Se você ainda tem dúvida, comenta aqui embaixo, eu vou ficar feliz em responder. Ok? Grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho